Música Para o pessoal que pergunta, esse daqui ó, baking powder Esse aqui baking powder é o... é pra bolo baking powder, né? Agora esse dry... 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 É pra pão, tanto que tem até fotinho do pão É fermento É fermento pra fazer pão só, tá? E baking powder... baking powder... baking powder é pra fazer bolo Esse daqui, ele é bicarbonato de sódio Ele vem nessa caixinha assim, verde e branca, é bicarbonato E esse daqui, ele é gelatina, sem sabor Esse daqui também, é gelatina em color, sem sabor Aí tem também o fermento, o baking powder é pra bolo E esse dry... é esse aqui, que é pra fazer pão, de outras marcas Música Música Obrigado.